Pessoas com deficiência visual vão fazer parte de cadastro nacional para conseguir um cão-guia. E veja também, Força Nacional de Segurança Pública vai continuar por mais 180 dias nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná para ajudar a combater crimes de contrabando e tráfico de drogas nas fronteiras. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em pouco mais de três meses, cerca de 50 mil assentados da reforma agrária e proprietários rurais procuraram a sala da cidadania do INCRA para renegociar dívidas e fazer a atualização cadastral. Pesquisa avalia serviços nos principais aeroportos brasileiros e mostra que terminais reformados e ampliados foram os mais bem avaliados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Força Nacional vai continuar por mais 180 dias na região de fronteira nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná para ajudar no combate a crimes como tráfico de pessoas, drogas e armas. As divisas dos dois estados servem de fronteira com três países, Argentina e Paraguai com o Paraná e Paraguai e Bolívia com o Mato Grosso do Sul. A Força Nacional atua na região desde 2010. Os Centros de Referência em Direitos Humanos, presentes em 18 estados brasileiros, oferecem à população de baixa renda diversos serviços gratuitos, como documentação e atendimento jurídico, social e psicológico. E para discutir os avanços e desafios do setor, até a próxima sexta-feira, representantes do governo e dos 38 centros do país estão reunidos em Brasília. Amanda mora há 15 anos em uma área ocupada em São Paulo que divide com outras nove famílias. Ela conta que recentemente um homem procurou o grupo dizendo que era dono da área e ameaçou os moradores com uma ordem de despejo. Foi aí que ela resolveu procurar o Centro de Referência em Direitos Humanos de São Paulo para conseguir apoio jurídico. Eu achei, sim, importante ter isso para poder apoiar a gente, pessoas que não têm condições de estar pagando um advogado específico na área de despejo. Além de a gente fazer a defesa do acesso à justiça como uma política pública, que é importante que as pessoas tenham a defesa garantida, é também da gente poder discutir a questão de participação dos moradores em todos esses processos. Além da assistência jurídica, o centro também presta apoio às famílias. Temos uma multidisciplinaridade, já que temos também o trabalho e o apoio também de psicólogos, de uma psicóloga, no caso aqui do nosso centro, como também de uma assistência social que tem dado um apoio maior também às comunidades. Ao todo, são 38 centros de referência em direitos humanos espalhados por 18 estados brasileiros. No ano passado, esses centros de referência realizaram quase 92 mil atendimentos, mais do que o dobro registrado em 2012. Neste encontro em Brasília, representantes de todo o país trocam experiências e apontam desafios como a ampliação e a diversificação dos centros. A Secretaria de Direitos Humanos defende que os centros precisam atender várias áreas ao mesmo tempo. Outro desafio é transformar a iniciativa em política pública permanente. Nosso objetivo com isso é ir consolidando de tal forma que nós possamos ter os centros de referência em direitos humanos equivalente a hoje o que nós temos dos centros de referência de assistência social, que a gente tenha como rede mesmo, instalada e executando em todo o território nacional a política de direitos humanos do governo federal. Em parceria, obviamente, como sempre é feito com os estados e os municípios. Reconhecer mulheres que fizeram história na sociedade brasileira. Esta é a ideia do prêmio Mulheres Feministas, destinado a senhoras com mais de 75 anos que atuaram ou atuam na vida pública nacional. As seis vencedoras vão receber cada uma 50 mil reais. O prazo para as inscrições termina no dia 10 de agosto e as interessadas devem enviar um e-mail contando a história pessoal de vida para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Cinco estudantes do ensino médio representam o Brasil na oitava edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Realizada na Romênia, a competição reúne quase 200 estudantes de 37 países. Pela internet, a repórter Priscila Machado conversou com o físico e coordenador da equipe brasileira. Vamos conferir um trecho da entrevista. Qual é a importância dessa competição como incentivo para o ensino de astronomia e astrofísica? A astronomia é a ciência mais antiga que existe. É também uma das que mais interesse desperta em todas as idades, principalmente nos jovens. Então, nós usamos esse interesse que os jovens têm pela astronomia para atraí-los para as carreiras científicas. E o nosso país precisa tanto. E ao participar de uma competição como essa, eles podem ter uma chance muito grande de perceber como é a carreira de astrônomo e seguir, talvez, como astrônomo, como pesquisador, nas carreiras de ciências exatas e engenharia. Isso é bom, então, para o currículo desse estudante, para o futuro profissional? Com certeza. Os estudantes, eles usam a participação da Olimpíada e as boas colocações que eles têm para reforçar o currículo e conseguir uma posição numa universidade de ponta. A oitava edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica vai até o dia 11 de agosto. Quem quiser conferir a entrevista completa, pode acessá-la pelo canal da TVNBR no YouTube. Em pouco mais de três meses, cerca de 50 mil assentados da Reforma Agrária e proprietários rurais procuraram a Sala da Cidadania do INCRA para renegociar dívidas, solicitar documentos e fazer atualização cadastral. A unidade foi criada para facilitar o acesso aos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A Sala da Cidadania funciona tanto no espaço virtual, na internet, quanto em postos presenciais de atendimento, como este na cidade de Formosa, em Goiás. Encurtar as distâncias é um dos objetivos da iniciativa. Atualmente, são 31 salas em parceria com prefeituras, cooperativas e sindicatos. E a meta é ter um posto de atendimento nos 2.078 municípios que possuem assentamentos no país. De março a julho deste ano, cerca de 50 mil assentados da Reforma Agrária e proprietários rurais procuraram a Sala de Cidadania do INCRA para emitir documentos, renegociar dívidas e também fazer atualização cadastral. José é assentado da Reforma Agrária na região e, ao invés de ir à superintendência do INCRA em Brasília para retirar uma certidão que precisava, resolveu tudo mais perto do assentamento. Tudo isso aqui a gente teria que buscar é Goiânia ou Brasília. Então, aqui ficou 100%. O atendimento aqui também é bom. Está 100%. Para nós, melhorou bastante. O Lavo pagou com desconto a dívida que tinha com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e veio em busca de uma certidão negativa. Viemos, fizemos a recomendação da dívida, minha esposa, né? Agora vamos pegar o Cidadão, que está tudo ok, que já possa ir no banco de novo, pegar mais dinheiro, que está liberado. Nós estamos resolvendo aqui o problema do produtor, atendendo ele com qualidade, com rapidez, evitando que ele tenha mais gastos com o deslocamento da Brasília. Um aplicativo para smartphones e tablets também oferece os serviços da Sala da Cidadania do INCRA. A ferramenta pode ser utilizada pelas equipes de assistência técnica e extensão rural para atualizar o cadastro dos assentados, por exemplo. O aplicativo que foi desenvolvido, ele permite que, especialmente o técnico de assistência técnica e extensão rural, baixe no seu tablet, no seu smartphone. Estamos desenvolvendo também para notebook. E aí ele vai poder trabalhar com essa informação offline. Então ele vai poder ir ao assentamento, lá trabalhar as informações e depois carregar no sistema. Então vai ajudar muito. A gente pretende, nos próximos dias, já estar capacitando as empresas de assistência técnica para poder baixar o aplicativo e poder ir ao encontro das famílias e fazer a atualização cadastral e todas as informações necessárias. Na internet, o endereço da Sala da Cidadania é esse que aparece aí na sua tela. Os agricultores familiares que receberam recursos do Fundo de Terras da Reforma Agrária e aderiram à renegociação de dívidas rurais têm até o dia 29 de agosto para fazer o pagamento mínimo da última parcela vencida. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite, Ana Gabriela. Boa noite a todos. Esse prazo vale para quem tem uma ou mais parcelas atrasadas e aderiu à renegociação da dívida em março do ano passado. Sobre esse assunto eu converso agora com a Demar Almeida, que é secretário de Reordenamento Agrário. Secretário, quanto mais ou menos os agricultores devem pagar? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. A taxa mínima que deve ser paga agora até o dia 29 de agosto, ela gira em torno de um valor de R$ 150 a R$ 300 por família. O que é o 5% em relação à parcela atrasada, é isso? É isso. Não é em relação a todo o financiamento? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença. Pois não, olha só. Nós estamos, na verdade, num processo de renegociação das dívidas dos agricultores que adquiriram imóveis rurais por meio do programa de crédito fundiário. Então, nós tivemos uma primeira etapa, que venceu em março do ano passado, que foi a adesão, o início do processo de renegociação. Uma segunda etapa agora, que vence no dia 29, que é a entrega de toda a documentação e o pagamento de uma taxa, que, na verdade, é uma taxa simbólica, não é uma amortização. Então, é um valor pequeno, ele é 5% do valor da última parcela que venceu e não foi paga. Então, isso dá nesse montante em torno de R$ 150 a R$ 300 por agricultor. Então, fazendo esse pagamento até o dia 29, essa família está demonstrando ao governo de que ela está disposta a dar continuidade ao seu processo de renegociação. E vocês têm um balanço de quantas pessoas já pagaram essa parcela? Olha, de um universo de 40 mil famílias que estão envolvidas nesse processo, algo em torno de 20, 25 mil famílias já fizeram pagamento. E qual que é a evolução desse programa, desse crédito fundiário? O que tem mudado ao longo do tempo? Olha, nos últimos anos, nós fizemos um conjunto de medidas bastante importantes que visavam corrigir uma série de fragilidades que o programa tinha. Inclusive, essas fragilidades responsáveis por levar muitas dessas famílias à inadimplência. Então, por exemplo, uma medida importante que foi adotada, que é o seguro do financiamento. Então, até então, quando o agricultor perdia a safra por qualquer motivo, por uma praga, por uma falta de chuva, por qualquer situação, ele acabava não obtendo renda e, óbvio, ficando inadimplente. Então, agora, essas famílias que vão renegociar, por exemplo, as suas dívidas, elas vão ter oportunidade de, ao contratar o crédito de custeio da sua produção, contratar junto com esse crédito de custeio um seguro que vai cobrir o financiamento do custeio e da prestação do crédito fundiário. Então, no caso de uma nova estiagem, onde esse agricultor pode perder a safra, ele não vai ficar endividado porque o seguro vai fazer a quitação dessa prestação. Então, são essas melhorias que foram feitas no programa e esse processo de renegociação está dentro desse universo. Vai resgatar quem estava inadimplente para que a gente possa dar sequência à inclusão, ao acesso à terra por meio desse programa. Perfeito. Secretário, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que o prazo termina no dia 29 de agosto para pagar essa parcela. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, recomenda que os agricultores procurem um técnico de confiança ou o Sindicato de Trabalhadores Rurais para preencher todos os documentos, os requisitos. Em caso de dúvidas, basta acessar o site do Ministério, que é o www.mda.gov.br. Ana Gabriela. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, instituiu 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar Camponesa e Indígena. E hoje, aqui em Brasília, representantes dos agricultores familiares e do governo se reuniram para discutir melhorias para o setor. Há 12 anos, o agricultor familiar Idalécio Barbeta montou essa pequena feira dentro de um restaurante em Brasília. Tudo o que é vendido aqui vem da horta dele. Produtos orgânicos, sem agrotóxicos e mais saudáveis para os consumidores. O coli sempre na véspera e traz um produto bem diferenciado do convencional, que às vezes atravessa vários estados para chegar no Ceasa e é ser pulverizado através de terceiros que entrega para um verdureiro que mais uma vez demora mais uns dois, três dias para chegar no prato consumidor. E aqui é direto. O negócio deu tão certo que Idalécio conquistou clientes fiéis. A gente sabe da procedência, que realmente é orgânico, o sabor é diferente. Enfim, eu tenho criança pequena, então tento ter uma alimentação saudável em casa, sem agrotóxico. Eu confio no trabalho dele, eu o vi praticando, então eu compro dele. Eu gosto de comprar com as pessoas que eu tenho certeza que é orgânico e ele é uma delas. A agricultura familiar está cada vez mais presente no prato do brasileiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 70% do que é consumido no país é produzido pelos agricultores familiares. De acordo com dados do IBGE, existiam no Brasil, em 2006, mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Desse total, quase 4 milhões e meio eram classificados como propriedades de agricultura familiar. E para garantir políticas que permitam que esses agricultores continuem trabalhando, gerando renda para suas famílias e também alimento de qualidade para a mesa do brasileiro, representantes e especialistas do setor se reuniram hoje em Brasília. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, afirmou que o país é referência mundial quando o assunto é agricultura familiar. A agricultura familiar são aquela produção numa terra mais repartida, são os pequenos produtores que marcam a história do nosso país com muita força. A FAO, reconhecendo isso, não só no Brasil e em vários países, toma a iniciativa de marcar 2014 como o ano internacional da agricultura familiar, exatamente para estimular o debate de como construir políticas públicas que fortaleçam economicamente esta estrutura fundiária mais repartida, esses milhões e milhões de homens e mulheres que em terras menores produzem alimentos para o nosso povo, produzem mais justiça e produzem mais dinamismo regional. Pessoas com deficiência visual vão fazer parte de Cadastro Nacional para conseguir um Cão Guia. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ana Gabriela. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vão ser os responsáveis pela formação de treinadores e adestradores de cães-guias e também pela distribuição desses animais que são muito úteis nas atividades do cotidiano das pessoas com deficiência visual. Quem está ao meu lado e tem as informações é o Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Quem pode se inscrever nesse cadastro? Como ele vai funcionar, secretário? Pessoas com deficiência visual de todo o Brasil podem se inscrever a partir daí iniciando um processo de habilitação para o recebimento de um cão-guia treinado pelo governo federal com essa política de implantação dos centros cães-guia. E como um cão como esse pode garantir maior qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual? Porque ele possibilita mais autonomia, segurança, garante aquilo que nós trabalhamos que é a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência às demais pessoas. Então o cão-guia vai conseguir contribuir para a melhoria de vida da pessoa com deficiência visual na medida em que propicia a ele segurança no seu deslocamento e na sua mobilidade. Em todo o país, quantos centros de formação vão funcionar e a partir de quando? É uma meta do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Serão cinco centros de treinamento e adestramento de cães-guia. Este primeiro é o centro que está situado em Camboriú, Santa Catarina, no Instituto Federal. Mas nós ainda teremos outros centros que ficarão prontos com aulas iniciando no próximo ano. Então nós teremos centro na região sudeste, em Muzambinho, Minas Gerais, em Alegre, no Espírito Santo. Na região centro-oeste, nós teremos em Goiás, aqui na cidade de Urutaí. Como também teremos na região norte, no Amazonas, na cidade de Manaus. E no nordeste teremos um centro em Limoeiro do Norte, Ceará. Cães como esse são muito utilizados no Brasil e como que essa política vai ajudar a aumentar o número? Nós temos uma necessidade muito grande de cães. Hoje no Brasil temos indicadores de cerca de 60 cães em uso. E o centro tem como foco a formação de instrutores, concursos tecnológicos, que tem por consequência o fornecimento de cães. Muito obrigada pelas informações. As inscrições podem ser feitas a partir de meia-noite de hoje até o dia 17 de agosto, pelo site da Secretaria de Direitos Humanos. Ana Gabriela. Obrigada, Priscila. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil revela que as melhorias feitas nos aeroportos já são bem avaliadas pelos usuários. Os terminais de Curitiba, Santos Dumont e Recife foram os que receberam as melhores pontuações. Mais de 15 mil pessoas foram entrevistadas nos 15 maiores aeroportos do país. A pesquisa, que é trimestral, é feita desde o ano passado e os dados de junho deste ano registram a maior média nacional desde a primeira edição da pesquisa. Entre abril e junho de 2014, a pesquisa avaliou quesitos como acesso, check-in, estacionamento, segurança e informação. Em uma escala de 1 a 5, os aeroportos brasileiros alcançaram uma média de 3,82 pontos. O aeroporto de Curitiba liderou o ranking com 4,10 pontos, seguido pelo aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do aeroporto internacional de Recife. Aqui em Brasília, o aeroporto passou da 11ª para a 8ª colocação no ranking, depois que foi reformado o terminal de passageiros. Segundo os entrevistados, o preço dos produtos, o conforto na hora do embarque, o cuidado com os banheiros e o estacionamento foram os quesitos que melhoraram com relação ao ano passado. Melhorou bastante. Eu estive aqui no final do ano passado e realmente está excelente o aeroporto. Quando eu vim aqui foi antes da Copa. Estava muito turbulento, mas agora o espaço ficou ótimo, a acessibilidade está de parabéns. No geral, os procedimentos de embarque, migração, segurança, informação e cordialidade dos funcionários estão entre os quesitos mais bem avaliados pelos entrevistados. Já o custo da alimentação, do estacionamento e de produtos comerciais e a qualidade do Wi-Fi foram os principais alvos de crítica por parte dos passageiros. Por meio dos resultados, a gente tem condição de elaborar as políticas públicas para atender aquilo que é mais caro, é mais importante ao passageiro. E os próprios aeroportos têm um mecanismo, uma ferramenta muito importante para ajustarem suas práticas e prestarem cada vez um serviço melhor. Falta um pouco menos de dois anos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mais de 70% dos projetos já tem contratos assinados e obras iniciadas. Hoje nós conversamos com o presidente da Autoridade Olímpica para saber do andamento das obras e do calendário de testes que serão feitos até os Jogos. Vamos acompanhar. O calendário divulgado nesta semana destaca 45 eventos teste e cerca de 8.400 atletas, entre eles 1.200 Paralímpicos, são aguardados para participar dos eventos esportivos que vão contribuir para a preparação e também a organização dos Jogos. Sobre este assunto, eu converso agora com o presidente da Autoridade Pública Olímpica, o general Fernando Azevedo e Silva. Qual a importância da realização de eventos teste como esses? Bom, realmente esse mês de agosto de 2014, ele representa dois marcos importantes em relação à Olimpíada e Paralímpíada da Rio 2016. Primeiro, a 5 de agosto passado, marcam que faltam dois anos para a abertura dos Jogos Olímpicos. E já essa semana foi o início do primeiro teste em relação às Olimpíadas, evento teste, que começamos com a vela. Então, realmente é um significado que já estamos na reta final e começando os preparativos em vista das Olimpíadas. Justamente a Autoridade Pública Olímpica divulgou, na semana passada, uma atualização da matriz de responsabilidades dos Jogos. O que mudou desde a primeira divulgação, sendo que essa é a segunda? A matriz de responsabilidade é uma peça muito importante, tanto que é prevista em lei. E ela mostra o andamento para aquelas coisas, aqueles projetos, serviços que são feitos exclusivamente para os Jogos. Nós lançamos a primeira versão em janeiro de 2014 e ela é atualizada constantemente. E a primeira atualização nós realizamos exatamente seis meses depois, que foi agora em julho. E ela mostrou uma evolução muito boa em relação à primeira versão e em relação a essa agora lançada. Na primeira versão da matriz, nós tínhamos 52 projetos e cerca de 40% deles com uma evolução, com uma maturidade suficiente que a gente pudesse apontar o orçamento, o início das obras, os prazos. E essa agora chegou a uma evolução de 70% dos projetos apontados já tiveram uma maturidade suficiente para a gente apontar que a obra está indo, o orçamento. Então, em seis meses, foi uma evolução que eu considero muito boa. Obrigada pela entrevista, general. Mais informações sobre a matriz de responsabilidades dos Jogos, acesse o site da Autoridade Pública Olímpica. Voltamos ao estúdio. O Ministério da Saúde vai liberar quase 5 milhões de reais para a confecção de próteses dentárias. O recurso será repassado para municípios de todo o país. Existem 1.650 cidades já habilitadas com laboratórios regionais de próteses dentárias no país. O investimento em próteses faz parte da Política Nacional de Universalização do Acesso aos Serviços de Saúde Bucal no SUS, o Sistema Único de Saúde. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Outros detalhes sobre a Europa, a TV do Câmara, a TV do Câmara e a TV do Câmara. Legenda por Sônia Ruberti